Jéssica! Deca, maçã! Jéssica! Aposto que o pelo dela é perfeito. A Jéssica! A Jéssica tem os cascos muito idiotas! Eu nunca mais vou comer uma maçã na minha vida! Uh, eu fico cheia de coceira só de pensar como ela te machucou! Bebizinha! Bota pra fora! Deixei a cavaleira e vim pra batalha Ela veio pra batalha Mas veio o Douglas e eu fiquei apavorada Ah, o que ele disse? E me contou que a minha amiga Não! Achou uma nova égua e seu nome é Deca Eca Porque Eca é o que ela é Beca Eca! Beca Eca! Eu não vou deixar passar Beca Eca é tão babaca Suas maçãs vão amarcar Beca Eca! Beca Eca! Me devolvo meu lugar Sei que ainda não conheço a Beca, mas não vou gostar Ah, e ela é só a pior égua Como é? Eu nem acredito nisso! Beca babaca Será que eu posso te contar de alguém que é tipo muito a Beca na minha vida? Ah, tá bom Ah, eu, assim Eu ainda não acabei de sentir ódio pela Beca Vou te contar do meu amor com o Sereico É, eu não acho que seja a mesma coisa Ele era o cara mais gostoso e mais bonito Tinha mais tipo Eu era o seu ukulele Mas não vi acontecer Pois é Eu só sei quando entendi que me traia pra valer A Jéssica! A Jéssica com pernas ideais E aposto que ela adotou o seu ovo e tudo mais Jéssica, 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 Jéssica A sua lã é um bicho Mas no fundo o babaca é ele Esse macho não passa de um lixo Oh, Jéssica! Fazendo eu me sentir mal por projetar as minhas próprias inseguranças ao colocar culpa nela Sendo que ela não fez nada de errado Oh, ela é a pior É verdade, você tá triste Eu te entendo Eu sei tá doendo Mas a tal da Jéssica Peca tá me enfurecendo Eu não tô bem Me sinto ao léu Desabafa, bebezinha Achei que a cavaleira seria fiel